E agora eu vou falar de uma coisa importante, mas muito importante para o Brasil inteiro. Preste atenção. Olha, a gente acha que a dengue é um problema de governo do Estado. É um problema da prefeitura, é um problema do governo federal. Não. A dengue é um problema da natureza. E não tem como o governo combater a dengue sozinho. Não tem como. Porque onde é que você vai saber onde é que está o mosquito? Ninguém sabe. Então a dengue é uma epidemia. E só nesse ano, nós já tivemos quase um milhão de casos e mil mortes. Mil pessoas já morreram por causa da dengue. Esse ano. Agora nós temos uma nova arma para acabar com a dengue. Nós vamos matar o mosquito antes dele começar a voar e picar. Nós vamos matar as larvas da dengue. Olha. Então chegou o strike mata larvas. É o strike mata larvas. Basta você jogar um pouco do strike mata larvas nas áreas externas, como ralos, vasos, pneus, calhas, cisternas, pronto. A deusa dengue e a malária. E ela tem uma fórmula microencapsulada. O strike mata larvas, ele age por até 60 dias. E devido a sua baixa toxicidade, ele age somente contra os insetos. Não tem perigo que você passa mal com o strike, não. O strike só faz mal para o mosquito. O strike mata larvas é um lançamento. Está sendo distribuído pela Arcom, que é a maior empresa de distribuição do Brasil. Você que tem um comércio, acesse arcom.com.br. Comece a vender para a sua clientela, para todo mundo trabalhar em cima, para acabar de vez com essa epidemia. Se você quer acabar com a dengue na sua casa, mas ainda não encontra na região, ligue para 4020-02-48. Anote esse telefone e já comece você a combater mesmo na sua casa. A dengue não precisa pelo governo, não. Comece você. Ah, mas não, meu supermercado não tem, não tem importância. Dá o telefone aqui de novo, telefone, põe o telefone de novo até embaixo aí. Não espere o mosquito picar a sua família. Ah, aqui em casa ele não vem, não vem. Já foi em um milhão de pessoas. Então ligue para 4020-02-48, receba o strike, mata larvas aí na sua casa, caso não tenha aí no supermercado, perto da sua casa, né? Aí você pode comprar via telefone para agilizar o processo. Vamos aqui.